Alô, alô, Xancherê, olha aí, ó, abriu em Xancherê, padaria, nossa padaria, olha aí, tá bem aqui, ó, no Adélis, no Adélis Comercial 2021, como é que é, meu amigo, tu é o que, hein? Ficou legal, muito, muito bom também, né? É muito bom, olha a fantasia aí, ó, olha que legal, olha que desce, padaria, nossa padaria, pão nosso padaria, abriu aqui, né, hoje, e a gente, apenas, como a gente sempre faz, informa pra comunidade, que abriu em Xancherê, aqui do lado da Spilmo, olha aí, ó, olha que desce aqui, ó, né? Tá abrindo uma empresa também, a Eletrovato e Materiais Elétricos, aqui no Adélis, olha que legal, né? E aqui do lado da São Rafael, né? Não sei se tá chegando bem a imagem aí, até, olha que legal, muito bom, muito bom essa padaria, né? Olha que desce, comigo ele, Natan, tudo bem, Natan? Tudo bem, Paulo? Primeiro, parabéns pelo investimento em Xancherê, investir em Xancherê, né? Obrigado, Paulo, obrigado também pela tua atenção aqui com a nossa padaria, padaria pão nosso, obrigado também a todo o pessoal que tá nos assistindo, os amigos, o pessoal pra vir nos prestigiar aqui, é um buffet completo de doces e salgados, café colonial, também temos deliciosos cafés, deliciosos açaí, então, assim, um cardápio aí completo aí pra comunidade de Xancherê, de comércio, pessoal aqui do centro, dos bairros, se quisermos visitar, Lava Vilac, 287, Paulo, bem em frente aqui ao Joaquim Nabucco. O horário de atendimento, Natan, tem um... Sim, das 7 às 9. Das 7 às 9, isso aí, inclusive entregando pão, né, padaria, fazendo café, é isso? Isso, exatamente, pãozinho aqui quentinho na hora, uma infinidade de café, né, todos os tipos de café, também temos um delivery especial, Paulo, aqui no centro, por apenas 4 reais. Olha aí, ó. O pessoal do comércio que tá lá no seu lugar de trabalho e precisa que seja levado o lanche, que a entrega fica mais... uma maior praticidade, pode desligar aqui, 3430-0501, telefone fixo, e também nós temos o contato no WhatsApp que a gente já passou nas empresas. Legal, parabéns aí, Natan. Obrigado, Paulo. Vou mostrar um pouquinho aqui, olha, o pessoal todo aí, a gente não vai mostrar, né, mas vai mostrar os doces que tem aqui na padaria nova, olha aí, ó, muito legal, gente. Na frente do colégio, né, como disse, a gente gosta de mostrar as empresas novas em Xancherê, isso a gente faz de forma gratuita, até pra mostrar as empresas novas que tem em Xancherê, novas opções, olha que desce, olha que legal, ó, do Natan aí, ó, bem na frente do Jack Nabucco, olha que desce, olha o pastelzinho, olha aí, ó, muito legal, né, de repente isso quer levar por um tempão aí também, olha, os doces, olha os bolos aí, ó, padaria do Natan aí, ó, muito leite, muito bom mesmo, né, aqui no Adélice, aqui no Adélice, muito bonito, muito bonito mesmo, né, né, pois é, Trinice, é isso aí mesmo, olha que legal, padaria do Natan, aqui em Xancherê, né, bem legal, bem legal pra você trazer alguém pra almoçar, pra tomar um café de manhã cedo ou mesmo pra você, né, é, olha que desce, que lugar bonito, muito, muito, muito bom gosto aí, Natan. Obrigado, Paulo, o canal News aí. Isso, estamos aí pra divulgar o que é bom de Xancherê, parabéns por tu tá investindo em Xancherê, né, me deu fome uma pessoa disso aqui, também, muito delicioso, sem nome de ler não, parabéns, hein, olha aí, gente, ó, não tem erro, tá, olha que desce aqui, padaria, pão nosso, padaria, naquilo que a gente sempre fala, né, a gente tem que divulgar as empresas de Xancherê, isso a gente faz de forma gratuita até pra que, né, a gente possa mostrar o bom empenho das pessoas que querem melhorar a Xancherê, né, olha que legal, né, aqui do lado do Espílmo, Carnes, padaria nosso pão, tem o pessoal da Eletrovati que tá montando aí também, né, São Rafael, ficou legal, ficou muito legal mesmo esse espaço aqui do lado, do lado do colégio, na boca aqui, né, muito, mas muito legal mesmo, gente, olha aí, ó, tá, então, mais uma opção em Xancherê e a gente tem que sempre mostrar, né, padaria aí do Natan, pão nosso padaria, abre hoje, né, tchau, tchau, amigos, fui!